Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil realizaram mais uma edição da Operação Cinderela, com o objetivo de combate à criminalidade e aos crimes de abuso e exploração sexual. A operação foi realizada em 14 cidades-sedes das delegacias de proteção à criança e ao adolescente. Ao todo, foram 50 estabelecimentos fiscalizados. Segundo dados, um local foi fechado em tapes por falta de alvará. Cinco homens presos, uma adolescente em situação de exploração encontrada em Uruguaiana, além de duas armas de fogo, munições de diversos calibres, um carro roubado, além de equipamentos de informática também foram apreendidos em Porto Alegre. Em caso de informações sobre este tipo de crime, ligue para o disco e denunça pelo telefone 0800 642 6400. Legenda Adriana Zanotto